Não vai pro lado, mas pra cá, Pedrinho, você tá me atrapalhando em vez de ajudar, pula, você tem que pular Pula, não, não é pular de verdade, é pular no jogo, meu Deus, eu vou perder desse jeito, é um jogo de equipe, você tem que aprender, ó Vai mais pra direita e sobe, aperta o botão rosa, meu Deus Ai, não dá pra jogar com você não, você não consegue, em casa você joga super bem, mas quando dá pra jogar comigo Você joga mal Eu não jogo mal coisa nenhuma, assim, que apertar assim, aí quer saber, vamos mudar, eu não vou mais jogar esse não, vou jogar esse aqui, ó Você fica aí sozinho, e jogando, porque você me atrapalha muito Meu Deus, cadê esse povo? Olha, filha, eu me deixei vocês Eu vou jogar com você Não, me deixa, meu Deus, ai vovó, ele não me ajuda, ele só atrapalha Olha só, presta atenção no que eu tô falando, gente, precisa ir pra casa Uhum, eu já tô jogando Ei, peraí, eu deixei vocês aqui durante duas horas, já não foi tempo suficiente? Duas horas, vovó, duas horas não é nada, vai Meu Deus do céu Ah, ó, ó, eu quero que você encontre esse jogo aqui pra mim, você viu? O quê? Esse aqui, esse aqui, ó Cadê? Aqui, aqui, esse, ó Nossa, mas você tem esse jogo de dinossauro, você gosta? Ah, é antigo, mas eu não tenho ele ainda Ah, meu Deus, tá bom, tá bom, vai lá no caixa e paga, vai Tá, e tem esse aqui também que eu quero Ai, não, 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 só um, a gente prometeu que só ia levar um por mês Vovó, o Pedrinho também tinha escolhido um Pedrinho, vem aqui, fala qual foi que você escolheu Você também escolheu o Pedrinho Não, esse aí é o mesmo Olha só Esse aí é o esse Meu Deus, inacreditável É igual, é igual esse, não vai levar igual, escolhe um diferente, aquele ali, ó Ei, peraí, não cai na hora da sua prima, não É esse aqui? Isso, esse aí que eu quero, é o que o Pedrinho quer, vovó Inacreditável que o Pedrinho quer, tá bom, vamos pro caixa Tá bom Eu acho que eu vou escolher só mais uma, não vai ver Esse aqui Não vai sair tão caro, né, vovó? Não, saiu caro, não, saiu bem pouquinho, saiu barato, vambora Tá, já tô indo, bora Cadê o Pedrinho? Não sei, ele deve ter ido pro carro Ele não tá dentro do carro, não, vovó Pedrinho Pedrinho Deve ter deixado ele sair, ele deve estar na loja de doces Pedrinho Ih, é verdade Pedrinho Eita, ih, vovó, ele já tá comendo, hein Olha só, o que que a vovó falou, não é pra comer doce agora, a gente vai almoçar Já era, vovó, você vai ter que pagar isso aí Meu Deus, como assim eu vou ter que pagar? Ele já comeu Desde quando vocês passaram Meu Deus, ele tascou a língua, minha nossa senhora É, você vai ter que pagar, não tem jeito Olha só, não é pra você pegar nada, não Tá, tá, nem vou pegar A gente tem que almoçar, gente Tá, mas a gente não ia no shopping Exatamente, a gente vai comer lá Ai, que bom Eu posso comer batata frita? Batata frita, meu Deus Qual é o problema de vocês? Por que vocês não gostam de comer a comida normal? Batata normal, vovó Ela vem na terra, é natural Olha só, não vem com essa Você tem que comer uma batata cozida Uma coisa mais natural, sabe? Uma coisa mais saudável Tá, tá, tá Tá bom, tá bom Mas a batata é natural E ela é super saudável Olha só, vamos comer espaguete, hein, pedrinho Olha só, preste bem atenção no que eu tô falando A gente vai no shopping Comprar a bicicleta nova do Pedrinho, certo? Certo, vovó Porque a dele ficou pequena, certo? Tá bom Eu não quero saber de vocês querendo comprar outra coisa, entenderam? Mas, mas vovó, e eu? E você o quê? Eu já comprei um videogame pra você Tá, tudo bem Olha só, vocês sempre tentam me enrolar, nem vem Eu não tô tentando enrolar, mas vai que eu via uma roupa Vai que nada, nem vem com essa menina Ai, vovó, a roupa é tão baratinho Meu Deus do céu Olha só, não macho uma blusinha Tá bom, uma blusinha Pronto, vão descendo, espera na porta A gente vai comer primeiro ou vamos primeiro na loja de esporte? A gente vai primeiro comer, eu tô morrendo de fome Hum, o que a gente escolhe, vovó? Olha só Comida japonesa ou comida normal? Nossa, uma boa, mas eu não sei se tu tá afim de comer, pensa aí, Kudu Deixa eu ver o que é que tem aqui Aqui tem... 20, dois, café Aqui temos... Hum, a gente podia comer uma pizza Pizza? Minha nossa senhora Olha só, pode pegar uma pizza, vai Eu não vou tentar fazer você comer comida saudável Tá, tudo bem, tá aqui comida saudável Pode ter, ó, vovó Aqui tem salada, tem linguiça e ovo E tem maçã... Não, isso é comida de café da manhã Eu acho que eu vou pegar um risoto pra mim lá na loja do China Hum, tudo bem, tudo bem Eu vou comprar minhas coisas aqui, então Deixa que eu passo no meu cartão Tá, pode passar Olha só, não vai, gente, tirar aí Hum, pizza Ó, Pedrinho, não vai comer pizza? Porque a vovó não deixa Depois ela vai querer comer a minha O que que eu vou pegar de bebida? Acho que só tem isso, né? Olha só, vamos sentar aqui na mesa Eu tô botando na sacola Ah, você vai ficar nessa? Eita Prontinho, você tem, Lini? Deixei com minha pizza aqui, peraí Pronto Nossa, vovó, quanta comida que você pegou Olha só, eu estou com fome Não tomei café da manhã e hoje Graças a vocês Eu, hein? Vocês me passaram a manhã e estão insistindo Pra eu deixar vocês na loja de videogame Opa, você quer sair? Desculpa O meu é a pizza Ai, tá muito boa essa pizza Eu tava com saudade de uma comidinha de verdade O que que o Pedrinho vai fazer, hein, vovó? Fazer o quê? Eu acho que ele... Ei, não, corra, olha, não Ah, ele vai ficar doidão Ai, meu Deus, ele vai ficar pirado com açúcar Ele vai ficar doidão Ai, 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 eu vou comprar sobre o quê? Eu vou comprar uma sobremesa Onde tem sobremesa nesse shopping? Eu sei, lá pro outro lado não tem Só tem loja de coisa Não tem sorvete, poxa Ué, tirada sorvete daqui O que eu acho que é aqui? Será que não tem em cima? Que pena Tá, então vamos na loja comprar essa bicicleta logo Vambora Vovó, essa bicicleta vai ser meio cara, hein Não, não vai não Eu já vi uma no catálogo Hum, que bom, então Prontinho, compramos a bicicleta Eu não vou gastar dinheiro com vocês tão cedo Ela é tão pequenininha Como que cabe nessa caixa? É porque ela tá toda desmontada O moço falou que quando a gente chegar A gente pode montar direito Meu Deus, vovó Eu não vou saber montar isso, não Você sabe? Meu Deus, tem um manual e é só de encaixe É a coisa mais simples do mundo Eu já montei essas bicicletas antes Vovó, essa bicicleta vai quebrar facinho na primeira volta Como assim de encaixe? Eu tô impressionado com a sua falta de confiança Na minha experiência de vida Meu Deus Se você diz, então vamos, né? Vambora, qualquer coisa eu ligo pra alguém Vim montar Olha só, a gente saiu pela entrada errada de novo Ai, tudo bem A gente corre pro estacionamento O carro tá bem ali Ih, vovó, já tá ficando meio tarde Vamos Meu Deus, vambora A gente podia montar aqui mesmo, né? Não, aqui? Você tem certeza? Ah, sei lá Entra, Pedrinho Já colocou a caixa aí? Já, já, cordinho, não importa mais Tá bom, vamos pra casa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Prontinho, pode descer Chegamos Agora eu quero montar essa bicicleta logo Meu Deus, eu pedi pra vocês tomarem um banho Eu ia montar e deixar de surpresa aqui Ah, vovó, toma banho agora A gente só vai tomar banho na hora de dormir Então tá bom Vou pegar a caixa aqui, vai Chegaram encomendas, hein? Tem um monte de sacola aqui Minha nossa Gente, o que será que é? Será que são minhas? Ah, não, não, não mexe Não mexe As porcarias da sua mãe Ah, vovó Mas eu tinha uma encomenda minha também Então procura alguma Deixa eu ver se é a minha, vai Essa aqui é a minha mesmo Vou abrir Afinal, o que você comprou? É isso aqui Eu comprei, vovó Olha só Não acredito Você comprou um lanciador de fogo de artifício Sim E é muito legal Não vai explodir Que desculpa Desculpa Oxi Ele só funciona uma vez Ih, jogou dinheiro no lixo Tava impedido Malos investimentos Eu acho que fez um buraco no seu teto Desculpa Sorry Olha só Vou te contar da sua mensagem Você vai ter que pagar Esse consigo Quem fez panquecas? Eu acho que Meu Deus Quem fez panqueca Que bom, hein? Eu não lembro de ter feito panqueca Montemos Ah, o Mitch É, peraí Já vou Já montaram? Olha só Admire o meu trabalho Nossa Que bonitinha Uma bicicletinha elétrica Você tá ouvindo? Agora vai ficar mais fácil Ele é da bicicleta Ei, peraí Ele não sabe andar direito ainda, tá? Olha só Faz como a vovó te ensinou Você não vai pro meio da rua Porque tem carro Nossa, vovó Ele vai andar todo doido Você tem que ficar olhando, hein? Meu Deus Vai devagar, pedinho Vai devagar Ai, meu Deus Menino Ele subiu Vai devagar, menino Coitado A vovó te falou Acelera devagar É, devagar Meu Deus Você é a velha Nossa senhora A vovó vai segurar ele Menino, volta aqui Ih, não vou nem ver Olha só Vai pela calçada Vai devagar Tem que ter cuidado Eu não quero ter que levar você pro hospital Irmão Meu Deus do céu Não é de limpar Segura ele, vovó Tem que ensinar ele a frear Como que eu seguro? Eu já ensinei ele Onde que aperta o freio Nossa, não vai dar bom, hein? Tô avisando Ah, meu Deus Olha só Eu vou demarcar o espaço aqui pra você andar Senão vai poder sair daqui, entendeu? E você já vai poder andar Quando eu estiver olhando Inclusive, agora eu não vou poder andar Eu tenho uma ligação importante Preciso que vocês fiquem quietos Tá bom, vovó Vamos pra dentro Guarda a motinha lá Vai, a bicicleta Sei lá Eu já esqueci o nome dessa coisa Isso não vai dar certo Meu Deus Deixa de ser pessimista Você pode andar também mais tarde? Você vai quebrar a votinha Ah, não vou não, vovó Olha só Olha só Se você quebrar eu cico seco Tá, tá bom Ih, netinho Já esqueceram Fica olhando ele aí, tá? Eu vou fazer essa ligação Muito importante Por favor, me espere Tá, tá Tudo bem Tô olhando, tô olhando Aí você fica quieto aí, viu? Não vai sair não Que eu tô ocupada Eu tô jogando Ah, tá bom Pode jogar também? Claro que não Ah, vai pegar o seu celular Eu vou Vovó? Vovó, onde tá o meu celular? Ih, não sei Eita, cadê o Pedrinho, hein? Nossa, nossa, nossa Tô quase ganhando Tô quase ganhando Não acredito Eu não vou conseguir Ei, pirralho O que você tá fazendo aqui? Essa área não é sua Eu tô brincando Brincando de quê? Minha bicicleta Olha só Pode cair fora Essa área aqui não é sua É minha e da minha galera Apesar de que Sua bicicleta é maneira Parece cara E que tal você me emprestar ela Pra eu andar, hein? Vovó, não deixa Ei, moleque Volta aqui Me empresta sua bike Não Vem aqui Não Ah Pedrinho Pedrinho, cadê você? Ai, meu Deus, moleque Não me mata de susto Eu tava te olhando Eu acho que tava, né? Ai, eu deixei de olhar O povo vai me matar Pedrinho Pedrinho, cadê você? Ai, porcaria Cadê a bicicleta dele? Que droga O moleque caiu Ai, meu Deus Eu tenho que ir embora daqui Ai, meu Deus Cadê ele? Né, tia Né, tia Pedrinho Por que você tava gritando por ele? Ai, vovó Eu não sei onde ele tá Como assim você não sabe onde ele tá? Não sei Mas eu vou se ficar olhando Eu sei Olha só Você só tinha uma função Olhar pro menino na sala Vovó A bicicleta dele não tá aqui Meu Deus Será que roubaram a bicicleta? Pedrinho Pedrinho Olha ele Pedrinho Vovó Lá vem ele Oxe Por que ele tá Meu Deus Ele tá machucado? Nenê O que que aconteceu? Ai, tadinho Minha nossa, Nenê O que que aconteceu? Ai, eu caí Oh, meu Deus Se caiu Minha nossa, Nenê Meu Deus Tá doendo E agora, vovó? Olha só Vambora pro hospital Vambora agora A bicicleta Cadê a bicicleta dele? Ele se bota com a bicicleta Depois a gente resolve isso Vem Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Ele vai ficar bem, ele não quebrou nenhum osso, foi só um machucado no braço Eu avisei, eu avisei pra ele ficar quieto, pra ele só andar quando eu estivesse perto E pra prestar atenção no que tava fazendo Não adiantou de nada, eu não vou comprar mais bicicleta pra ele Vai ficar tudo bem, isso é coisa de criança Olha, eu vou passar os medicamentos e você pega lá na farmácia lá embaixo Tudo bem então, doutor, muito obrigado Bom, agora não tem muito o que fazer, vou ter que passar a noite com você aqui no hospital E agora o que eu faço? Ah, não tem jeito, eu vou mexer no celular Como é que eu faço, eu vou mexer no celular Como é que eu faço, eu vou mexer no celular Ah, não tem jeito, eu vou mexer no celular